Antes de tudo, queria recomendar uma página pra vocês. É Android World. Nessa página vocês conseguem baixar o Minecraft PE, as novas versões aqui, as últimas versões aqui que foram lançadas e tudo mais. Como por exemplo essa daqui ó, 1.13.0.9 que saiu, cara. Inclusive eu trouxe até no canal. E nesse site vocês podem tá conseguindo fazer o download aqui dessas versões recentes aqui do Minecraft PE. Inclusive também tem addons, mods, textura e tudo mais nesse site aqui que vocês podem tá adquirindo aqui, beleza? Outra coisa também, eu queria pedir pra vocês clicar aqui nessas buscas patrocinadas porque vai tá ajudando bastante o site, cara. Inclusive vai tá ajudando muito o canal. Então Android World é o primeiro link na descrição. Não perde tempo e já vai fazer o download do seu Minecraft, beleza? Então vamos nessa, galera. Fala galera, beleza? Seguinte mano, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma coisa muito legal. Galera, vim trazer pra vocês aqui animações, novas animações aqui para o Minecraft PE, beleza? Nas atualizações aqui mais recentes aqui do Minecraft PE, tá bom? E lembrando que eu tô jogando aqui pelo computador, é o Minecraft 2.0 Edition, mas serve também pro Minecraft celular, tá bom? É o Minecraft celular, só muda que eu tô jogando pelo computador, beleza? Outra coisa, cara. Eu tô aqui com o Bacon também, né? Que vocês gostam tanto do Bacon. Então, Bacon, esse porco lindo, maravilhoso, tá pedindo pra vocês deixarem muito like, velho. Então, mano, você tem que deixar muito like no vídeo, cara. Sério, não, 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 calma aí, cara. Calma aí, esquece tudo aí, que eu sei que vocês vão assistir o vídeo. Vai lá, depois vai na descrição, vai baixar o negócio, mas calma. E o like? É tipo isso, vocês vão enxergar aí, baixou e... Mais o like. Mais o like. Me fala, onde que tá o like? E se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sino. Tá saindo vídeo todos os dias, são vídeos todos os dias aqui no canal. E eu pretendo aumentar a frequência de dois vídeos por dia, velho. Eu vou me ferrar, vou me ferrar, mas faz parte da cara, faz parte. Então, vamos lá, galera. Bom, já vou mostrar aqui as animações novas. Que, no caso, são animações até que vai ter coisas sangrentes aí também, velho. Então, vai ser um pouco de complicado. Ó, 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 esse aqui, tá vendo? A animação nova aqui do Zombie Village, cara. Vocês vão falar assim, Chuck, mas você já trouxe um vídeo aí desse tipo aí, né? Que, no caso, com esse addon, né? Esse mesmo addon aqui. Porém, galera, na verdade, esse addon foi atualizado, cara. Foi atualizado e tem mais funções aqui agora de outros mobs, velho. Então, eu vou mostrar pra vocês, se você não viu o vídeo, né? O vídeo passado e desse addon aí não pegou tanta view, assim, então... Fazer o quê, né, cara? É a vida, a vida é triste, velho. Vocês não estão assistindo o vídeo, né, galera? Mas, enfim, tudo bem, cara. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui tudo aqui no inventário, né? Porque tá tudo aqui no inventário. E foi adicionado aqui novas coisas, como, por exemplo, aranha. Cadê aranha? Aranha, 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 aranha. Cadê aranha? Meu Deus! Aqui, achei aranha. Tem outras coisas também aqui, tipo, ó, o Homem Porco e Zumbi. O Zumbi normal também. É, vou pegar aqui, velho. Então, família, vamos lá, cara. Olha só, já tá vindo um zumbi aqui. Já vou até ficar no modo sobrevive aqui, porque eu quero... Ó, ó, ó o zumbi, ó o zumbi. Meu Deus, eu não queria dar spoiler pra vocês, mano. Eu não queria dar spoiler. Meu mouse, eu paro de... Ai, voltou agora. Então, vamos lá, cara. Temos aqui aranha. Aranha tá aqui normal. E quando a gente matar aranha, olha só como que ela vai ficar. Meu Deus, sai. Aí, olha só aranha como ela vai ficar, cara. Vai sair um sangue verde, cara. De onde que aranha tem sangue verde? Mas tudo bem. E olha só, ela fica como se fosse empalhada aqui, cara. Então, velho, olha isso. A Prissin, essa beleza aqui, uma aranha empalhada. Ela tá morta, mas ela tá se mexendo, cara. É o fantasma dela, tá? Então, não estranho. Mas olha isso, velho. Caraca, aranha subliminar, cara. É. É, talvez... É, talvez tenha em fase de teste esse dado ainda, né? Mas, velho, vocês viram que do nada sumiu. Mas é assim mesmo, galera. Porque qualquer coisa do Minecraft some, né? Tipo, enfim, velho. E temos aqui o meu porco zumbi também. E olha só quando a gente matar, cara. Ó, ó. Se liga quando a gente matar ele. Olha o que vai acontecer. Ó, nossa, quebrou o braço. Coitado, mano. Quebrou o braço do bichão aqui, velho. Se ela tem um sangue verde também, ele deve ser irmão da aranha, né, velho. Uma coisa que tá meio que estranheciada e que fica se movendo, cara. A entidade, ela fica se movendo. Não é pra se mover, velho. Sumir até que vai, né? Mas se mover também não, né, cara. Temos aqui o zumbi que vocês já viram, né? Eu vou até matar ele aqui de novo aqui. Olha isso, velho. Meu Deus. O zumbi lutou capoeira aqui agora, velho. Mano, ó. O zumbi lutou capoeira. Ó, se liga. Se liga. Se liga. Ó, 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 ó. Eita, mano. Mano, o zumbi deu logo um salto pra trás, velho. Minha Deus, que sem graça, cara. Mas, velho, não. É sério, tá muito legal, cara. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Minha Deus, que sem graça, cara. Você é retardado por ac... Divide o zumbi. Sempre que eu vou mostrar o negócio vai sumir. Sério, velho. Meu Deus, tô ficando bravo já. E temos aqui a vaca. E quando a gente matar a vaca, cara, eu tô conferindo os botões aqui, ó. Ó, a vaca, ela vai pro céu, velho, ó. Que coisa mais linda, velho. Que coisa, que coisa mais bela. Esse aí, esse aí. E o sangue dela fica aqui, né. Porque, né, tudo faz, né. Tem um sanguezinho de boa aqui, suave, ó. Ela tá aqui no sangue. E ela ainda continua indo, ó. Tá vendo? Pro céu. Encontra a Deus. Tchau. Temos aqui agora o por... Não, o por que eu vou deixar pro final, cara. Temos o creeper aqui também. E olha só o creeper. Ele nem quer explodir, velho. Ô, louco. O creeper não explode, mas vamos matar ele aqui. Vamos ver. Mano. What? The fuck, mano, ó. Ó. O creeper, ele não explode, simplesmente, ó. Mas olha só quando ele morre, olha o que acontece. Meu Deus do céu. Caraca, que bug, velho. Sério, que bug mesmo. E temos aqui a criatura que tá invisível. Ah, não, não. Desse dano da criatura, velho. Vamos ver se ela vai lutar capoeira. Não, ela não vai lutar capoeira. Sai. Mano, ó. O mais engraçado é que, tipo assim, a gente consegue matar ele aqui, tá ligado? E, ó. Tipo. E a gente fica olhando aqui. Ele cai lentamente. E tchau. Acabou. E é que agora tem o porco, cara. Não é o Bacon, mas esse aqui deve ser algum amigo do Bacon. Ou o inimigo, né, cara? Bacon, o que que você acha, velho? Será que ele é seu amigo ou inimigo? Aquele porco que tá ali. Olha lá direito, velho. Para de ficar andando. Entendi. Foi nada. Mas então, vamos matar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. 3, 2, 1. E vai. Matei. Não. Ó, galera. Tá indo pro céu. Caraca, velho. Tá indo pro céu também, velho. Meu Deus do céu. Que da hora, velho. Esse dano é muito legal, cara. Tá sério? Vamos matar aqui, ó. E ele sobe aí pro céu, velho. E tem até uma áurea ali, ó. Eu vou tentar colocar no criativo aqui pra mostrar pra vocês melhor, velho. E, velho, é basicamente isso, cara. Tem mais mobs aí pra vocês fazerem animações, tá bom? Então, tipo assim, vocês podem estar testando aí tudo aqui. Vamos ver aqui. Vem cá. Aí. Vem cá. Ó, a vaquinha. Meu Deus. A vaquinha tava bebê e do nada cresceu. Mas olha isso, cara. Tamo indo pro céu aqui também, cara. Finge que eu tô indo pro céu também, tá? Não. Deus é mais, velho. Cé, eu quero morrer não. Mas é isso, velho. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. E... Ah, cansei de gravar. Tchau. 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 Tchau.